Na vibração do segundo badeando na voz Porque música de capoeira Em todo lugar tem gente fazendo E aqui na varanda da badeação Com essa galera aqui, o mestre Barba Forçando o peitoral Não é diferente Nós vamos colocar uma canção nova do mestre Foca Que é Põe Dede Aí Chamaram aqui a galera curta É bom, Barbao? Vamos embora Põe, põe, põe Põe Dede Aí Enquanto o que é igual Que é sempre mais a trima Põe, põe, põe Põe Dede Aí Enquanto o que é igual Que é sempre mais a trima A onda da bandeira Com o pé do meu poço A palma da jacete E o vinho é doce de bom Põe, põe, põe Põe Dede Aí Enquanto o que é igual Que é sempre mais a trima O nome é Manuel Manuel, meu bem-fechado Eu canto essa cantiga Que é irmão do meu recado Põe, põe, põe Põe Dede Aí Enquanto o que é igual Que é sempre mais a trima Põe, põe, põe Põe, põe, põe Põe, põe Põe, põe Põe, põe Põe, põe, põe 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 Põe, põe, põe Põe, põe Põe, põe Põe, põe Põe, põe Põe, põe